Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá, pessoal. Nessa videoaula de hoje, nós estaremos falando da Estratégia SUS-APES. São informações gerais para compreender quando se fala de IASUS, quando se fala de CISAB, PEC, CEDES. Então, essa videoaula serve para a gente conseguir compreender o que significa todas essas siglas. Para falar da Estratégia SUS, é importante relembrar a portaria 1412. Essa portaria foi lançada em 2013 e ela institui o Sistema de Informação para a Atenção Básica, o CISAB, como o sistema de alimentação das informações que são produzidas na atenção primária à saúde. Apesar dela ter sido lançada em 2013, somente em 2015 ela se torna o único sistema de alimentação da atenção primária à saúde. Até 2013, até 2015, aliás, também poderia ser alimentado o CISAB. O CISAB existia antes do CISAB. O CISAB veio para substituir o CISAB. E quais são as equipes que alimentam o CISAB? Todas as equipes que trabalham na atenção primária à saúde. Antes o CISAB, ele era alimentado pela equipe de saúde da família e quando vem o CISAB, são todas as equipes. Não importa onde é que ela esteja atuando, utiliza o CISAB para enviar as suas informações. O que é a Estratégia SUS-APS? Bem, a Estratégia SUS-APS, ela diz respeito a um processo de informatização qualificada do Sistema Único de Saúde, em busca de um SUS eletrônico. Essa informatização, ela não está acontecendo só na atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde, ela sai o primeiro mesmo, porque ela é coordenadora e ordenadora do cuidado, mas não deve acontecer. Essa informatização não é para acontecer somente na atenção primária. Outros pontos de atenção à saúde do SUS também devem estar passando por essa informatização. E a Estratégia SUS-APS, ela tem como objetivo concretizar um novo modelo de gestão da informação, que apoia os municípios e os serviços de saúde na gestão efetiva da atenção básica e da qualificação dos cuidados do usuário. Bem, então, a Estratégia SUS-APS, ela é composta por dois sistemas. O CISAB, que nós já até falamos aqui, e o Sistema com o SUS-AB. Também, se falar Sistema SUS-APS, está valendo, é a mesma coisa, ok? Então, o que é o CISAB? O CISAB é o Sistema de Informação Nacional Vigente. É para onde todas as equipes devem enviar a informação. E tem recurso federal e também estadual atrelado ao pagamento dessas equipes, que vem através da alimentação do CISAB, ok? E esse sistema com o SUS-AB ou o SUS-APS, o que significa? Bem, esse sistema, ele pode ser ou CDS, ou PEC, ou o SUS-AB Território, ou o SUS-ATividade coletiva, que a gente chama de SUS-AC. Então, deixa eu botar aqui nessa tela agora, para explicar melhor o que significa isso. Então, o SUS é o Sons Software, ou é o sistema que faz a coleta de dados lá na equipe. Então, se eu estou falando de uma equipe não informatizada, a forma de coleta de dados dessas atividades, e aí a mais é a produção, é realizada através das fichas do coleta de dados simplificado, que a gente chama CDS. Então, isso aqui é o CDS. Então, o CDS significa coletar os dados das atividades que são realizadas nas equipes de atenção primária através das fichas do CDS. A ficha de atividade, a ficha de atendimento individual, a ficha de procedimentos, a ficha de atendimento individual odontológico, a ficha de visita domiciliar e territorial, então, todas essas fichas, elas compõem o CDS, que é coleta de dados simplificada. A outra forma de coletar o dado pode ser pelo prontuário eletrônico do cidadão. Prontuário eletrônico do cidadão, agora a gente está falando de uma equipe informatizada, ok? Então, cada profissional trabalha com o seu computador, e essas informações, elas migram até o CISAB. Se for pelo CDS, vai ter que haver o momento da digitação, então digita os dados para, então, depois enviar para o CISAB. Então, o ESUS é a forma como o dado é coletado para que o CISAB seja enviado. Nem todos os municípios têm obrigação de utilizar o ESUS. Pode ser que ele opte por um sistema próprio, mas aí ele precisa fazer com que esse sistema converse com o CISAB, porque a alimentação do CISAB, sim, ela é obrigatória. Então, como a alimentação do CISAB é obrigatória, o Ministério da Saúde desenvolveu a forma de como esse dado pode ser enviado de maneira que não paga, que seria pelo... não paga, mais ou menos, né? Ele dá essa opção de você estar utilizando o ESUS para enviar esses dados para o CISAB. O conjunto de dados que sobe para o CISAB é o que a gente chama de RAIS, Registro de Atendimento Simplificado. Em outros vídeos, eu já mostrei como é que é que o... como preencher o PEC, e quem conhece o PEC sabe que tem muita informação no prontuário eletrônico do cidadão. Nem todas essas informações migram até o CISAB. Apenas um conjunto de informações, um pacote de dados que vai ser enviado até o CISAB. E esses dados são exatamente o que contém no CDS, certo? Então, o RAIS é o conjunto de dados que chega até o CISAB. Então, espero que tenha organizado essas informações na mente de vocês. O ESUS é a forma como o dado chega até o CISAB. E ela pode ser através ou do CDS ou pelo PEC. Vai depender do grau de informatização da equipe de atenção primária à saúde. Falamos rapidamente sobre o CDS. Então, o CDS, a coleta de dados dos profissionais, vão registrar as atividades deles, a consulta deles, por meio de fichas. Tem várias fichas, né? Tem a de cadastro domiciliar individual, que é o ACS que preenche. Tem a ficha de atendimento individual, que aí são os profissionais que já têm nível de graduação. Nível de atendimento individual odontológico, que é para o dentista. Então, são várias fichas, mas um profissional, ele não vai preencher todas as fichas. Isso depende de que atividade você está realizando. Então, eu, enfermeira, estou realizando uma coleta de citopatológico. Então, eu vou utilizar duas fichas. Eu vou utilizar a ficha de atendimento individual, mais a ficha de procedimento para eu estar descrevendo esse procedimento nessa ficha, certo? Nem sempre eu vou estar utilizando duas fichas. Às vezes, eu estou fazendo um atendimento que eu vá precisar utilizar apenas a ficha de atendimento individual, certo? Então, isso é possível, ok? Então, depende da atividade que você está executando. Agora, nós precisamos falar dos cenários da estratégia ESUS, APS. Para você entender esse fluxo de informação, primeiro, os municípios precisam ter muita atenção para o fluxo de dados. Os dados que são gerados nos municípios até a chegada do SISAB. Porque se tiver uma falha nesse fluxo de dados, esse dado não consegue chegar até o SISAB. E aí, o gestão municipal não vai entender. Olha, eu envio os dados toda semana e não sei por que é que não chega. Pode ser por vários motivos diferentes. Mas, primeiro de tudo, você precisa ter muito consolidado qual é o fluxo de dados que é realizado no seu município, no município ao qual você atua, ok? Para trabalhar com o cenário, com o CDS, nós temos aqui três cenários. Nós temos esse primeiro cenário aqui, que é o que a gente chama de digitação centralizada. Todas essas imagens aqui foram tiradas lá do portal da Atenção Primária Saúde, lá da página do ESUS, ok? Então, falando desses três cenários aqui, esse primeiro cenário aqui, ele é de UBS, não informatizada, não tem internet, não tem nenhum computador lá. Então, o que acontece? Os profissionais registram as atividades dele na ficha de atendimento individual, na ficha de procedimentos, depende do que ele está executando. E aí, então, ele envia essas fichas para a Secretaria Municipal de Saúde para que possa ser digitado. Então, depois que ocorre a digitação, esse computador, que tem o PEC instalado, vai ficar ligado de meia-noite às seis para enviar os dados para o centralizador nacional, ok? Esse cenário aqui é o cenário mais problemático, é o cenário que todos os municípios começaram assim que o ESUS foi lançado, mas é muito complicado dar certo, porque sempre existe muito acúmulo de ficha para ser digitado, o digitador não dá conta de tudo, tem muitas fichas que são digitadas com baixa qualidade, então tem vários problemas de criança, ter sido gestante, tem várias questões aí que poderiam ter sido evitadas se o dado partisse do profissional, mas como tem uma etapa a mais, acaba tendo esses problemas, ok? Então, aqui se der certo, vai dar certo para um município muito pequeno, tipo município com uma ou duas equipes, mas bem difícil de dar certo. Então, esse aqui é o que a gente chama de cenário com digitação descentralizada. A outra forma de cenários do CDS são as digitações, essa aqui é a digitação centralizada, desculpa, digitação centralizada na Secretaria Municipal de Saúde, e esses dois aqui são as digitações descentralizadas. Isso quer dizer que a digitação, ela já acontece na unidade básica de saúde, então já está mais próxima da onde ocorre o atendimento, você já diminui um pouco mais o risco de erro de digitação. Mas ainda assim, tem o problema de acúmulo de fichas, nem sempre dá tempo para digitar os dados, e enviar os dados para o CISAB há tempo, pelo menos antes do fechamento da base, para que esses dados possam ser avaliados no Previne Brasil, então acaba o município sendo prejudicado. Mas sim, tem essas possibilidades, e alguns municípios ainda trabalham com isso, como por exemplo, aqui à esquerda, nós temos um cenário que é adotado para os municípios que têm unidade básica de saúde sem internet. Então, o que acontece? Os profissionais da saúde continuam registrando as suas atividades, nas fichas do CDS, quando utiliza, quando registra as atividades na ficha do CDS, ele continua evoluindo o cidadão no prontuário de papel lá, que é o prontuário familiar, o prontuário de família. Então, o profissional está lá, registrando a sua atividade na ficha de atendimento individual, na ficha de procedimentos, haverá um momento de digitação, a gente, independente do cenário do CDS, nós recomendamos que ocorra a digitação do CDS por dentro do PEC, ok? E aí, então, tem que ver qual é o fluxo, porque provavelmente uma pessoa da secretaria, uma pessoa da unidade básica de saúde, vai ter que enviar, vai ter que gerar o RAIS, lembra que eu falei, o pacote de dados que é gerado? Então, vai ter que gerar o RAIS, registro de atendimento simplificado, para poder, então, importar todos esses dados aqui, onde é que tem a instalação PEC na Secretaria Municipal de Saúde, que tem a internet, é essa máquina que recebe esses RAIS, registro de atendimento simplificado de todas as unidades básicas de saúde desse município, importa tudo aqui, deixa a máquina ligada de meia-noite às seis, então, vai ocorrer a transmissão dos dados para o SISAB. Eu falo a transmissão de dados para o SISAB de meia-noite às seis, porque esse é o padrão do PEC, mas não precisa ser assim, se você quiser fazer manual, pode fazer manual, mas é mais interessante fazer esse fluxo assim, deixa a máquina ligada de meia-noite às seis, para que ocorra a transmissão de dados, ok? Aqui nós temos um outro cenário, que é um cenário de unidade básica de saúde com internet, ok? Nesse caso aqui, digamos, ocorre a digitação do CDS, a gente pede que a digitação do CDS ocorra por dentro do PEC, e esse dado, esse RAJ que pode ser criado por aqui, por esse PEC, ele pode ser enviado para a Secretaria Municipal de Saúde por meio de e-mail, ou por uma outra forma de compartilhamento de informações, ok? Pode também deixar a máquina ligada de meia-noite às seis, no caso você já tem internet, mas no caso é a internet instável aqui. Se a internet for estável, pode deixar a máquina ligada, aí então ele vai fazer a transmissão de dado para centralizador nacional, e aí a gente orienta que a Secretaria Municipal de Saúde tenha uma máquina para receber esses dados, então aí vai ter que configurar essas máquinas, esses PECs, esses prontuários eletrônicos de cidadão, o computador que tem o prontuário eletrônico de cidadão, na Unidade Básica de Saúde, para estar apontando para duas máquinas, então aí no meia-noite, a partir de meia-noite, essa máquina aqui, que eu estou apontando, ela vai apontar para a Secretaria Municipal de Saúde e também vai enviar os dados para o CISAB. Nesse caso aqui, eu botei como se não tivesse ligação com a internet, então enviasse de uma outra forma, ok? Mas tem essa possibilidade. Agora vamos falar um pouquinho do prontuário eletrônico de cidadão, como é que é a configuração da Unidade Básica de Saúde com o prontuário eletrônico de cidadão. Precisa ter, no mínimo, um computador para recepção, consultório de enfermagem, consultório médico, consultório de dentista, consultório do acolhimento, que pode ser com técnico de enfermagem, por exemplo, não significa que só o técnico faz acolhimento, mas tem que ter um computador para o técnico de enfermagem também. Então, digamos, tem pelo menos cinco computadores, se tivesse esse, melhor, porque aí você põe uma máquina dedicada somente para o PEC, ficaria mais interessante. Mas vamos falar desse cenário com cinco computadores. Bem, apesar de ter cinco computadores, só tem instalação PEC em um computador, tá? Então, vamos dizer que é esse computador aqui, que tem a instalação PEC, que a gente chama de máquina servidora. Todos os outros computadores acessam essa máquina aqui como máquina cliente. Então, essa aqui é a máquina cliente, máquina cliente, máquina cliente, máquina cliente. Esse tipo de organização da Unidade Básica de Saúde é importante porque todo mundo vai compartilhar as mesmas informações ao mesmo tempo. Se eu tiver mais de uma instalação PEC, então esse banco vai ficar quebrado. O que um vai ver, o outro não vai ver. Então, chega uma pessoa aqui na recepção, Maria chegou na recepção, aqui o João, o médico João já sabe que Maria está na recepção, entendeu? O Eduardo já sabe que Maria está na recepção, e quem é que está sendo atendido por quem, quem é que foi liberado, e também vai poder verificar o prontuário dos atendimentos anteriores. Então, para conseguir fazer o compartilhamento de informação em tempo, então é preciso ter esse tipo de cenário. Se não for no cenário, não vai funcionar, ok? Então, uma instalação PEC na Unidade Básica de Saúde e todas as máquinas, elas compartilham dessa máquina servidora como máquina virtual, tá? Em relação ao cenário com PEC, nós temos algumas possibilidades. Uma delas é o cenário híbrido, que a gente chama de cenário híbrido, por quê? Porque, sim, pode acontecer da unidade, no município, que uma pessoa, no município, tem várias unidades básicas de saúde. Algumas unidades trabalham com CDS, outras unidades trabalham com PEC. Não tem problema, isso pode acontecer, mas também pode acontecer dentro de uma equipe, alguns profissionais trabalharam com CDS e alguns outros profissionais trabalharem com PEC. Por exemplo, nessa unidade aqui, digamos, a enfermeira, o enfermeiro, o médico, trabalham com o PEC. E aqui, os agentes comunitários de saúde, eles trabalham com o CDS. Então, aí vai ter que haver um momento que eles vão ter que parar, digitar essas fichas, né? Mais uma vez, aconselhando, digita a ficha do CDS por dentro do PEC, que é melhor. Então, essa máquina aqui, servidora local, ela fica ligada de meia-noite à I6, para enviar os dados para o centralizador nacional, né? Para chegar até o CISAB, e a gente aconselha que tenha também o endereço da máquina servidora lá da Secretaria Municipal de Saúde. A máquina servidora, quando eu falo, é a máquina que tem o PEC instalado lá na Secretaria Municipal de Saúde. Para que essa máquina aqui, ela aponte para dois endereços diferentes. um endereço que já vem de padrão, quando você vai instalar o PEC, você vai ver que tem um endereço padrão lá do centralizador nacional, que ninguém consegue tirar, ninguém consegue mexer. Então, você, então aí, é legal configurar essa máquina para que essa máquina também aponte para a máquina da Secretaria Municipal de Saúde. Dessa forma, a Secretaria Municipal de Saúde não perde essas informações e consegue gerar os relatórios. A única questão é que, se essa máquina aqui ficar ligada de meia-noite às seis, ela também vai enviar as informações para o centralizador nacional e o que acontece, vão ter, vocês vão ver no relatório do SESAB, lá pelo ex-gestora B, que vai ter várias informações não validadas por duplicidade. Não precisa ficar incomodado com a duplicidade, porque dependendo do cenário, isso vai acontecer normalmente. Mas não significa que você perdeu todos os dados, significa que você perdeu o dado duplicado, porque aí o SESAB considera um e ele glosa o dado duplicado, certo? Também pode até, esse cenário híbrido pode acontecer até mesmo com um profissional. Um profissional, por algum motivo, utilizou a ficha do CDS no dia e nos outros dias utilizou o PEC. Também não vai invalidar, o SESAB também considera os dados desse jeito. Então, sim, cenários híbridos, hoje em dia, é o que eu mais vejo acontecer, pelo menos aqui na Bahia. Outros cenários, que são os cenários mais avançados, que são os cenários com equipes totalmente informatizadas. Nós temos aqui esse cenário, que é o servidor local dentro de uma unidade básica de saúde, porque o PEC, Prontoário Eletrônico do Cidadão, ele funciona offline. Então, essa forma de organização, de ter servidor e máquinas virtuais, elas podem ser organizadas de forma como intranet, ela não precisa ter necessariamente internet, certo? Nesse caso aqui, então, você quer dizer, ah, eu não posso usar Prontoário Eletrônico do Cidadão, porque eu não tenho internet. Não, gestor, sim, você pode utilizar no seu município o Prontoário Eletrônico do Cidadão, mesmo não tendo internet. Internet facilita o fluxo de dados, mas não inviabiliza a utilização do PEC pelas equipes, certo? Então, aqui, numa unidade básica de saúde, eu tenho aqui os computadores e todos os profissionais da saúde, eles registram o atendimento no Prontoário Eletrônico do Cidadão e tem também os agentes comunitários de saúde que eles utilizam os tablets, então, aí tem o ESUSAB Território, que aí eles registram as visitas domiciliares, o cadastro domiciliar e o cadastro individual e aí quando o AXE chega na unidade básica de saúde, ele sincroniza esse tablet com o Prontoário, com o PEC lá da unidade e pronto, já está alimentado o sistema, deixa a máquina ligada de meia-noite às seis para que consiga transmitir o dado para o centralizador nacional e essa via aqui ela é opcional, a gente acha interessante, mas ela é opcional, ok? Então, aí ocorre o envio de dados para o SISAB. O outro cenário que eu estou vendo crescer bastante, mas é um cenário assim, ousado, porque você depende muito da internet, você precisa de uma internet estável para fazer isso e não é a realidade de muitos municípios, que seria ter apenas um servidor no município, então, esse servidor local, ele fica, por exemplo, lá na Secretaria Municipal de Saúde e todas as equipes desse município, ele acessa esse servidor que está, esse servidor local que está alocado lá na Secretaria Municipal de Saúde. Então, todas as equipes do, da, todos os computadores que estão sendo utilizados pelas equipes da atenção primária, eles são máquinas virtuais e somente essa máquina aqui é a máquina cliente. Esse, esse, esse cenário ele é mais fácil para gerir dados, porque, por exemplo, todo mundo vai alimentar o cadastro individual, todo mundo vai alimentar o cadastro domiciliar e todos esses cadastros estão aqui, então, é mais difícil você perder esse dado e também você pode compartilhar o prontuário com todas as equipes desse, desse município. Então, fica muito fácil, sabe, você gerenciar os dados dessa forma. O problema é a infraestrutura mesmo, se a gente tem ou não tem essa internet instável, se não tiver internet instável, quando esse, por algum motivo, quando esse internet que parar, parar o município, né, a gente consegue mais fazer esses atendimentos, você até pode fazer o atendimento no papel e depois registrar no registro de atendimento tardio no PEC, mas vai causar um transtorno, né, tem esse problema, porque dessa forma você não consegue utilizar o PEC offline, dessa forma aqui você consegue utilizar o PEC offline, você consegue utilizar até mesmo sem internet, se não tiver internet, aí vai ter que gerar o RAIS nessa máquina aqui e levar lá para a Secretaria Municipal de Saúde, né, fazer aquele, fechar aquele fluxo, quem é o responsável de fechar, de transitar esses dados, ok? Quem sabe o dia, né, todo mundo consegue chegar nesse cenário aqui, mas tem alguns riscos, é interessante, sim, é interessante, mas existem riscos. Então, terá isso que nós queríamos dizer sobre o, sobre essa, essa introdução geral sobre a estratégia ESUS, a PS, eu espero que tenha organizado na mente de vocês o que que significa CDS, o que que significa PEC, o que que fala ESUS, o que que é o SISAB, e se vocês tiverem alguma dúvida, tem um canal de suporte, que ele é um canal para todos, todos os estados do Brasil, que é o canal de suporte do Ministério da Saúde, ok? E aqui está o endereço, se algum profissional quiser, vocês podem acessar esse canal, e uma outra possibilidade, são os canais do Telesaúde, aqui na Bahia, nós temos esse canal do Telesaúde Bahia, então os profissionais podem estar se cadastrando na plataforma, seja você profissional da Saúde, quando eu falo isso, também estou incluindo os gestores, os gestores da atenção básica, vocês podem estar enviando suas dúvidas para a plataforma do Telesaúde, o Telesaúde vai estar tirando as dúvidas para você, no caso aqui da Bahia, mas existem Telesaúde em vários estados do Brasil, também faz um trabalho muito bom, contem com Telesaúde aí do estado de vocês, era isso que queria dizer para vocês, eu espero ter ajudado, até a próxima, tchau. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia, disponível em qualquer lugar e a qualquer hora, é fácil e sem complicação, se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa saúde na escola e academia da saúde, se conecte com a gente, por internet, telefone ou pessoalmente, saiba mais www.telesaúde.bar.gov.br